Olha lá o Nicolau, o Nicolau tá mandando mensagem no chat aqui, e quando você falou pra eu sentar no PC acertar, o Fênix contou, eu vou contar isso aí hein Fênix, o Fênix tá aí na live aí velho, tem que chamar o Fênix pra entrar aqui velho, vou mandar mensagem pro Fênix com o Discord aqui, vou mandar no seu, vou mandar no seu Whisper aí na Twitch Fênix, eu vou contar essa história aqui hein Fênix, mandei, mandei no seu Whisper aí da Twitch, vou mandar agora, peraí, ó, 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 fala Nicolau, boa noite, boa noite meu querido, adulto Lin tá rolando aí Lin, tá rodando o hashtag adulto Lin agora mano, que você mandou esse comentário aí, sem a bronca não ia ter mesmo, você vai contar essa história aí, você vai contar essa história aí, o bagulho foi louco hein, se você tem memória melhor que a minha Lin, vai lá, lembro, lembro, e o Conto saiu dando risada esse filha da puta, eu, que isso? é, saiu dando risada assim que eu vi, peraí pô, peraí pô, peraí pô, ai gosta, ele gosta, fogo no parquinho, gosta, eu vou contar aqui então Lin, você complementa, conta, 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 a gente tinha uma tática na Cable, que era uma execução B, acho que era um split B, então é uma plataforma ou queda, não lembro agora, é, e a parte do Fênix era esse local quadrado, que era aquele corredor da esquerda ali, né, que vinha pra plataforma, e mano, mostrava uma smoke pro Lin e tal, na verdade, criamos a Tássica e tal, você espera que a galera vai dar uma retocada nas smokes ali por conta própria, vai prender elas, e pá, fomos pro jogo, provavelmente o Fênix acertou alguma vez, o Tássica funcionando, o treino acertou, aí chegou na hora do campo e pá, smoke errada, morremos, aí pô, cheguei pro Fênix e falei, Fênix, aquela smoke quadrada não foi certa, mano, não tapa aí, não, demorou, Fábio, demorou, aí vai lá o Fênix, pá, smoke errada, caralho, Fênix, tá fora esse pixel aí, vou te mostrar uma outra aqui, hein, não, não, demorou, Fábio, deixa comigo, pá, 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 aí caralho, o campo de novo, smoke errada, eu, ah, Fênix, filha de uma puta, desgraçado, eu falei, ô Fênix, tem que dar um jeito desse smoke quadrado, velho, aí, ele, de novo, meio que, ah, depois do caralho, porra, sempre tá indo esse PC que você vai pegar esse smoke quadrado, que eu vou te mostrar três smoke quadrados, graça, mano, foi mais ou menos isso, porque nos treinos eu tava acertando tudo, Fih, no, 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 no campeonato Tic e Hatch devia ser diferente, certeza, mano, o pior que o jeito que ele fazia, ele acertava mesmo alguns games, né, ele tinha vários que não acertavam, tá ligado, e ele não queria aprender outra não, o Fênix ficou puto, não, eu fiquei bravo, fiquei bravo, todo mundo foi almoçar e eu lá tacando smoke, mano, fiquei umas três horas lá, queria me dar porrada, falei, ficou puto pra caralho esse dia, conta aí, eu não sei contar direito, mano, você ficou muito puto, velho, eu tava no PC, eu, Toquinho e o Zelão, nós tá treinando, não tava? É, tava treinando, os caras têm memória melhor que a minha, aí o Fênix já começou a ficar putaço, velho, aí eu falei, caralho, o clima tá esquentando aqui, né, velho, tranquilo, 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 primeiro treino, é, Fênix, você precisa melhorar smoke do quadrado, aí o Fênix respondeu assim, ah, tio, depois eu, depois eu pego, depois eu pego, caralho, eu pego, caralho, você vai acertar aí no PC e vai fazer assim, vai fazer smoke do quadrado até acertar aí, eu vou ficar vendo, não, não quero não, foi isso mesmo, né, Fênix, você tá entendendo, aí o Fênix já começou, mano, só plau, e só cachimbada, plau, não, Fênix, você não vai acertar a porra do PC, eu quero que você faça agora, faça agora dessa porra aí, aí o Fênix tacando lá e fazendo assim, só bufando, só bufando, só bufando, parece um boi, velho, e aí foi isso, e aí acertou smoke do quadrado mesmo, não, depois, tá vendo, depois no pai não errou mais, às vezes tem que ser duro, pior que é, Fênix, eu tinha que ser mais duro às vezes, mano, às vezes tem que ser duro, tá certo vocês, tá aí uma deficiência, eu tinha que ser mais duro às vezes.